Música 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 A pé mesmo né Bora atravessar o rio aqui né Música Música Tô preocupado com aquele carro no meio da rua Música 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 Por que eu estou achando que eu só vou levar um headshot na cabeça, porque eu nunca tenho sorte na vida? Então eu não vejo nada também, cara, está muito quieto esse jogo, ele está mais quieto do que o normal, cara. O airdrop caiu lá para o lado do morro, deixa eu dizer que aqui é campo aberto, né? Então, mas eu estou, acho que tem nego naquela casinha ali, eu ainda estou tranquilo, tem mesmo, mas não é, indenização bugada. Então, a safe está vindo já. Tá, para onde nós, deixa eu ver para onde nós vamos. Perguntei para onde não, aqui é tudo campo aberto, né? Não, aqui nós estamos tranquilão, se ninguém pegar nós costas, nós estamos na melhor posição. Se ninguém vir costinha aí no gás e ir matando nós. Algum campo de sniper. Aqui nós estamos tranquilão, nós já estamos na safe. É boa e não é, depende de onde vai fechar agora. Então tá bom, entendeu? Tá ótima. Da outra vez, nós morreu costas, igual aqui, ó. O cara veio beirando a safe e matou nós, né? Sim. Só não dá a cara para essa região alta aí da sua frente, ó. E aí vai ter os campos já de sniper. Da nossa frente, para onde nós vamos ter que ruxar? Entendi. Se der a cara, tem que cuidar para os caras não pegarem de snipe. Pode até dar a cara para dar uma olhada, igual eu estou fazendo. E nós só temos um minuto, então nós temos que ir. Então, vamos embora, Fábio. Tá bom. Agora eu não sei qual que é pior, se é para cima ou se é para baixo. Que se tivesse muita gente lá para o lado. Vamos beirando a safe. Beirando o rio aqui, ó. Vamos ver. Olha os câncer aqui na frente. Olha os câncer aqui na frente. É. Um carro lá parada. Ó, aqui tem uma negativa aqui. Eu só não sei se vai dizer. Já play era aqui. Eita, pega. De onde velho? De onde velho? Daí da frente. Só do morro, caramba. Ô cara no piso. Droga. Desculpa. Tá vendo, meu life está zoado com a porra. Achei os caras. Boa, Uber. O problema é que eu devia ter deixado ele matar o outro cara lá. Então, exatamente, agora eu não sei quem que ele tava tirando. Ah, o cara tá dando a volta aqui em nós, ó. Sabe daquele lado de nós aí? O cara vai querer vir de lá. Ah tá, sei, 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 sei. Dali, dali, dali. O cara tava ali. Não, a gente tava ali. Eu vi ele passando pra lá. Eu não vi não. Eu sou o mesmo? Fábio. Oi? Vou correr aqui. Fica aí por enquanto. Ah, então fica aqui por enquanto? Agora pode vir, pode vir. É só pra me pegar a posição. Ó o cara aqui na minha frente. Pode vir, querido. Só pra me pegar a posição pra ver se eu consegui te cobrir. Não dá as costas pra ir, não. Vem pra cá, pra onde eu tô, ó. Tem um cara aqui. Aqui, ó o cara aqui, ó. Boa. Ó, tem um cara que vai querer ruxar aqui. Cuidado que tem um cara desse lado aí. Olha lá no morro lá, tá vendo? Nossa frente aí, ó. 175. Vem nesse morrinho aí, ó. Não, vai te atirar, meu querido. Vai lá. Vem lá. Vem cima. Vem pessoal. Ah, pua. Vem, viu, vete? Vem. Vem, vem. Vem. Vem, ó. Ah, vau. Olha, tem um cara aí Na beira da seite Do seu lado aí Você tá ligado, né? Não, não vi não Ainda não vi o cara não, se você estiver deitado Com certeza ele tá Você viu o que ele atirou, né? Acho que de grossa, sei lá, que arma Estou tentando ver se localizou aqui Mas não achei o cara ainda não Bom, eu também, tipo, eu não vou dar as caras aqui também Aí ele jogou granada de fumaça lá em cima Ah, tá você? Boa, over Os caras estão lá em cima, boa Eles vão atirar nas minhas costas agora Ah, mentira, velho Eu dei martírio nele que eu dei um minhinho Acabou minha bala Acabou Eu tenho bala aqui, over Eu tenho bala aqui Calma aí, calma aí, calma aí Já passei pra KM Calma aí, deixa eu só ver como é que tá o outro aqui Não, tá, tá, tá Tá, tá, vai lá, vai lá Deixa eu jogar granada Que dá pra te ressar Fica quietinho, quietinho Eu tenho que ouvir Segura Parece que ele tá à sola, não sei se ele ressou o parceiro dele Ganh nossa GG Easy Já é? Claro, pô É nóis na fita Caraca, velho Começou bom É nóis na fita